Obrigado. 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 Magnetum underscore 25 is now live. Streaming dauntless, dauntless. Oh. Streaming dauntless, dauntless. Streaming dauntless, dauntless. Streaming dauntless, dauntless. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Que eu acho que não se esqueça ae Ah, que eu achei? Porque eu não sei Eu não sei Eu não sei Não, claro. Mas por quê? Chega-me, põe a lado da história dela. Que... Isso é mais que a mesma. Não sei onde estão. Vamos, vamos a ver a sua. Mas não me saem mais nenhuma, mais que a mesma. Até que não me saem... Não, é que você não está chequeando bem, chequea bem. Não está chequeando bem. Chequea as misiones tuas. Não sei chequear as misiones. Eh... Vale estar. Donde está Quest Log. Aí que saem Quest e dois Challenges de Gunpass. Dizem Go Forth. Aí. Ah? Que coisa é que você faz? Ah? Ou... Célula Info. Dizem Go Forth and Slay. O... 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 Dizem Go Forth and Slay. O... O outro dize Mature. O... Ah... Chequea. Tão de Li-Qui. É... Então só essa... É esse... Live Ring. Eu vou porque não é sé... Muito rápido. Labo com o Guiá à assassinais. Eu estou em Livestream. P�� metes em qualquer... Em qualquer... Em qualquer um dos três. Olha agora, olha agora, olha agora É que é o que você tem o lábano azul, não sabe bem O que é? O que é o azul? O que é? Sim É super É muito grande É o A3 Agora, olha agora Agora, olha agora Tem que completar... Não, não posso ver o que diz ele aí Agora 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 Olha agora Olha agora Olha agora Olha agora Olha agora Aqui? Aqui 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 disse O Arquimista Amateur Aqui disse O Arquimista Amateur Aqui Este, ve para tu lado O... 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 Onde se põe? O que é? 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 Olha aí, olha agora Achei... Não, aqui está mais rápido no YouTube. Agora deixa eu ver. O que você fez? Não, não saia sua live. Que não saia? Agora. Não, eu creia que não era. Ah, ok, esse. Onde está... Onde está os olhos? O Blix? Aí. Você pode colocar um. Como você está em batalha, você tem um desses. O dele. Ok. Então, dê para o outro post. Informação celular. Infusão, diga. Ok, dê para a sua espada. Espada? Sim. Aí. E aí. Onde está... Utility sales. E aí. Onde está... Onde está... Utility sales. Onde está? Onde está? Onde está? Ok, agora é um dos. Ok, eu já me puse. Onde está o Defensive. Onde está. O Defensive. Onde está o Defensive? Sim. Onde está o Defensive? Sim. Sim. Fogo Os monstros, você bebe a... O tonic verde e... 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 É um balão, é um balão Estou pronto Tirar a qualquer um Bom, melhor tirar para perder o fogo Que matamos a Cassia agora É mais rápido É um balão É um balão É um balão É um balão Mas é um balão Não, 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 não vai tirar o fogo como queres É um balão É um balão É um balão, o que diz embermane É um balão É um balão Você sabe como eu noto que Para ter o lifestream É um balão Que não tenha retraso É um balão Não tem outra forma... Eu chequei em Youtube Se supõe que não há nenhum retraso Aqui se supõe que o delay Eu o elimine Não é aqui É um balão 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 Para poderá-lo bem É um balão É um balão É um balão Ah, sim Eu chequei, eu chequei para os delay e aí uma pessoa que o disse Se você quer ter algo bom e isto e o outro, você tem que pagar Se não tem que buscar a maneira de fazer que te paguem por certos vídeos que tiras e aí você põe Mas é bem difícil porque nenhum lado os delay estão apagados Mas Twitch não tem tanto delay Entraste a Switch meu? Sim, eu entro em outro Twitch, mas não tem tanto delay aí Eu tenho agora mesmo... Eu tenho um chispinho de nada Sim, YouTube sempre tem Agora mesmo eu estou em Switch também, eu estou em uns três Me regalaram um... Eu tenho que baixar a aplicação, eu tenho... Eu tenho... eu posso fazer em três Mas se eu fizer em um, eu tenho a mesma coisa Eu chequei... eu estou só e... Eu tenho um delay Não, falta um e não chega Não vai chegar Não vai chegar Tem, néi Mano... O que é isso? O que é isso quando eu estou torneando? Uh, boa! Ah, eu vi uma! Ah, eu gostei! Uh, eu vi outro! Ah, eu vou botar o que não é Nela Sério Super parado Você sabe que não me deu nem uma vez só, não é verdade? Perfeito! Esse é mais, mais A ver se não saia outra coisa Você tem que colocar na... Na live stream, no chat, por abaixo da esquina Ok O que você tem agora? Uma coisa azul Um quarto azul Ah, esse quarto azul é o chat Ou se acaso é o chat também de você Tem que colocar o mais pequeno É uma esquina O que você está na próxima, Skip? Boa noite! Boa noite, deputado O que você tem que ler? Um outro A sua mão sempre espera. Você, você, você... Agora eu posso criar um monte de coisa. Eu sabia que você era certo para esse trabalho. E a suas armaduras também você pode colocar os SEOS. Você está bem? A sua armadura que você pode colocar os SEOS. Utilidade, defesa... Não há tempo como o presente. Isso não vai esperar. Ok, até a próxima. E este, por que falar agora com o... Mero barco? Sim. Este faz... Você pode colocar... Os SEOS aí... E ele... E ele te criou uma diferente. Vou acertá-la. Vou acertá-la um monte. Ei, mas eu não vou comprar essa. Vamos falar um pouco. Olá! 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 Miki, não é seu amigo. Olá! E aí, você não é o sonido? Aqui! Ah, sim. Agora, cançoe-a! Acredito, para cá, será, hunt! Vai, olha, hunt! Vamos ao invitar Miki! Espera aí! Quer cá, será? Eh... municipra... Não. Não temente... Ele não vai me dar parte de baixo Vem Miki! Como vocês disseram, ele tem que cancelar. Sim, eu vou cancelar, eu vou cancelar. E você foi todo o parque. Não foi caralho, não foi caralho. Aqui está... O clã de... Para menos. Aqui está o clã de Carlos Douty. O Spy Agent. Você não lembra? E... É que eu te puse de riddle para que você tenha uma missão. Tchau. E boa sorte. E de novo, você deve fazer uma missão muito tempo. E de novo, você deve fazer uma missão. Quem está ali? Aqui. 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 Quem aconteceu? O que aconteceu? A Nardo? No, que se que ele passou parir de Nardo. Não te desculpe, Slayer. Falta, Slayer. O que eu quer dizer que... Se é o kill shot, é como que o mostro mais fácil e menos o menos o menos o menos o menos o menos. Kill shot? Kill shot, sim. Não é de novo. O que é isso? Ah... Um patroa. Eu gosto do patroa. Mas eles precisam fazer as misiones para que eles dêem as armas. Vamos ver se com um patroa ele dá algo. Não, é que tem que fazer as misiones obrigadas. O que eu posso fazer para vocês? Um. Sim, você está certo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rewards. Seja neutral, Lord. Por Dashly. Por Rock War. Sempre tempo para você, Slayer. Não é um patroa. Ah, não é um patroa. Sim. Isso está difícil. Isso é um municielago. É um gato. Be sure to log anything unusual. No gato, bró. Ele nem quatro patroa. Um gato muito cego agora. Deixa eu chamar ele de foco. O que é isso? Some bullshit Beleza . 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 Estou brincando e como... Se me echa barra Ah, já o vejo Uepaa Dias, rayos Eso me dolió en el alma Toma Dias, rayos É que me caí sin stamina Jajaja 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 Tu le podes dar con la que esta volando Tu le podes dar el heavy Si, le daba un heavy se cae Ah claro, yo no estaba ahi Habia un dirajin, cabrón Estabamos peón Estabamos peón Eh, lo tocó Jajaja Ya, lo perdí esta oportunidad Guapa Loco, pero... 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 Era posible Era posible Está mareado Que opción Que dificil Un cacero Miradame que tipo... Que ha hecho como quiera Ahí en el aire Vuela, fuera, fuera E aí E aí E aí E aí Ah, não, se me... Ah, bem Ah, não quero voar, hein? E aí, cabrão E aí, cara, boa E aí, agora E aí Não, não lhe deixe na mal E aí, cabrão E aí Agora eu vou... Ah, vai voar muito, pessoal Não, não lhe deixe E aí um direi E aí 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 Fui! Não é ruim Fui para cá Ok O que é que é que é que é que é? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Tomei a bateria O que é isso? Não, não. Fiquei a bateria Tomei 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 a ferramenta Oh Ah 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 Oh 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 Ah 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 Oh Ah Ah Olá, eu sou César Villar e estou muito emocionado em apresentar-me. Vou colocar suas missões para que desbloquees as armas. E a armadura. Está para ir lá, mariposa. Legal. Enquanto eu estou vendo, está buscando a onde meterse. BAMBUS! Miki, monta o microfone. É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem. Agora. É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem. Tudo bem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 É um dia, cabrón Não estamos fazendo nada aqui Não, velho, usá-lo Dejá-lo onde anda Ah, já, mas que planta bandera Não vamos fazer paletas, né? Onde passa? É o 40 Não vai, velho Ah, já, não vai, velho Não vai, velho, velho Ah, se você quer Niki, dá-lê Lleva um tempo escrevendo Eu acho que prende o microfone Não tem, não tem Não tem É um homem de chat Não tem, não tem Não tem, não tem Masita Eu acho que isso vai, vai fazer o fôlei Eu acho que é um dia e 21 horas É um louco Já lhe sofreu Pass-fogô 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 O que é isso? Não importa o fogo? Fiery Fiery Ending